Sejam muito bem-vindos, eu sou o Maka e galera, bem-vindos de volta para o Aniversário 4 aqui no canal do Maka Antes de perder vocês comigo, vamos continuar a nossa campanha Galera, eu vou pedir para você descer e deixar aquele like e se inscrever no canal A gente vai ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui E não se esquece que na descrição aqui eu deixei um link para o meu canal de programação Se você quer aprender a programar, quer dar os seus primeiros passos aí Cara, dá uma visitada lá no canal que tem muito conteúdo bacana Que com certeza vai te ajudar nessa sua jornada aí, tá certo? E além do mais galera, para você que de fato quer ser um programador profissional Quer desenvolver aplicações profissionais, cara, dá uma olhada nesse site Que é onde eu disponibilizei o meu curso, minha turma fechada ali A possibilidade de se inscrever na minha turma fechada Onde eu criei um curso que vai te levar do total zero Até se tornar um programador profissional de verdade, tá galera? Basicamente eu reuni ali todo aquele conteúdo teórico Que você só encontraria em universidades, em cursos superiores e tudo mais E juntei ali com aquele conhecimento teórico de ferramentas E outras coisas que geralmente o mercado de trabalho ele quer Com esse conteúdo mais técnico, tá pessoal? Então dá uma olhada lá que o curso é bem completo E cara, vai ser um prazer ser o seu mentor nessa jornada aí E vai ser de grande felicidade quando você vier me contar Que conseguiu seu primeiro emprego graças ao curso, tá certo? Nesse momento as turmas estão fechadas, se não me engano Mas dá uma olhadinha lá Contudo você pode se inscrever na lista de espera Assim que as turmas abrirem você vai ser o primeiro a ser avisado Galera, vamos continuar nossa campanha E nós estamos em guerra aqui contra a Escócia E nós estamos fazendo guerra aqui nas Spice Island também Inclusive, what the hell Putz, eu preciso de mais gente aqui, você tá zoando Ok, exatamente isso Ah, isso é bem ruim Eles têm 6.250 Eu preciso de 18 regimentos Eu não tenho isso aqui, né? Tá, eu acho que na real eu tenho exatamente 18 regimentos aqui Eu preciso levantar mais um regimento Não consigo levantar de você Conseguiria levantar Marines, eu acho Acho que vale a pena Mais dois soldadinhos aqui Porque eu vou precisar reunir mais uma galera aqui Pra gente fazer essa síndia Porque senão não vai rolar Ah, Valdemar feito Valdemar é o nosso novo Nossa nova colônia aqui Que é maravilhoso Então, eu gostaria Fazendo Curry Favors com vocês Tá pegando isso aqui Ah, eu preciso construir Spy Network em você E... Em Veneza Exatamente isso que a gente precisa fazer nesse momento Legal, ok Vamos continuar aqui A guerra aqui Prestar bastante atenção nela Pra não sofrer, né? Percas desnecessárias Aqui eu não tenho Não tenho muito menos power pra brincar E aí, Colonialis Causbelli contra Portugal? Como? O que que você está Em cima Ele voltou a fazer isso aqui, tá vendo? Por isso que eu ganhei Colonialis Causbelli Tudo bem Deixa ele ir fazendo aí O que ele tem que fazer Pode ir olha aqui Um tempo esse cara aqui fazer Um tempo ainda Eu tenho um mercador Que não está sendo atribuído a lugar nenhum Esse mercador Ele vai fazer transfer trade power daqui Maybe Talvez daqui Muito pouca grana Talvez daqui Muito pouca grana Quase nada Aqui eu praticamente não tenho menos power Oh, perdão Trade power Cara, esse mercador Talvez aqui 2.93 Ducatos empurrados pra ali Dá uma grana isso Porque dá uma grana E aqui? 1.9 Aqui não é muito Aqui eu consigo empurrar alguma coisa Como é que eu estou de trade power? Aqui Nesse trade node Praticamente nada 10 pontos só 10 pontos dá pra fazer nada Poderia ser aqui também E eu consigo empurrar uma bela grana Apesar de que a França já está empurrando Ela está empurrando 10 Ducatos E transformando em 17 Eu poderia empurrar 3.90 E transformar em bastante Só que ele viria pra esse trade node aqui Talvez isso não valha muito a pena Talvez aqui Aqui empurrando pra cá Eu pego uma bela grana Lembre-se Pega 2.43 Ducatos aqui Lembre-se Você não tem Diverth Trade? Na real não tem E eles já estão perdendo dinheiro E eles já estão perdendo muito dinheiro Poderia pagar o débito dele? Maybe Vamos pagar esse débito aqui Só pra ele ficar positivo Vou pegar mais uns 2.43 Ducatos pra cá Eu acho galera Deixa eu pensar aqui Só um segundo pessoal Eu acho pessoal Sinceramente que empurrar desse trade node aqui vai dar bom Empurra aqui pro main trade node Que é aqui na frente Acho que vai dar bom Eu tenho grandes opções agora Vê se tem opção menos pior ali Mas por enquanto eu não tenho grandes O Malha colocou os otomanos como inimigo Eu não entendi Não entendi Tudo bem Novo Papa de Savoy Legal Isso significa que eu posso investir meus pontos aqui agora Eu bem que gosto dessa ideia Vamos Investir Mas não vou dar uma segurada Não tem porque a gente Se eu invisto o ponto O que eu ganho? Só chance mesmo Eu acho que é Vai trazer grandes benefícios Vou apertar essa situação aqui A gente tá quase nasceu Nasceu Golden Bull Ok Vem pra cá Vai do céu Ah A batalha aqui A gente vai tomar stack Wipe aqui Coitado Olha o que você queria Girls Você quer sair da guerra? Que tal? Hum Você quer Eu quero isso aqui Warhap Conceito em Power E talvez uma província? Isso aqui Quão ruim é? Bem ruim Bem ruim mesmo Por isso que eu acho que não vale a pena pegar ainda Quero Essas coisas aqui Tá ótimo Uma grana do vampiro Ok Tech Up Vamos pegar essa tech aqui Ficar à frente do tempo Fazer mais dinheiro ainda Muito bom Tô sofrendo bastante atleta aqui Pode ser um problema Pode ser um grande problema Diga-se de passagem Tem bastante Tem Tem Ah Tá Falando em Tem Esse cara aqui Deveria estar fazendo drill Na minha opinião Esse cara aqui Ele vai terminar isso aqui Descer E fazer drill também Eu preciso declarar guerra no Marrocos Vai me dar um trabalho Vai me dar um trabalho galera Talvez eu não quisesse ter agora 95 No tratado de paz por cena 98 Vou declarar em você Portugal Agora os estados papais vêm Os estados papais sinceramente não é muito problema Ah Puxa esse exército aqui Se bem que se eu declarar guerra em você É melhor tirar Portugal primeiro da guerra E depois o resto Na real você vê Pra cá maior A gente limpa os soldados Depois briga com Portugal É a melhor opção Beleza Você tem quantos regimentos? 57 cara Então tem 30 e poucos Mais aquilo ali É Tá ótimo Eu tenho Espaço Não Não tem Vai demorar um tempo ainda Puxa o consolidante aqui Eu prefiro repor Nessa galera aqui A gente mais um regimento nasceu Ok Ok 1 Ok Velho Que merda Esse cara aqui tem defensive? Obviamente tem Tá sofrendo muito Tá sofrendo muito atleta aqui Como assim Eu não tenho província Pra construir Mais dois regimentos aqui Mais dois regimentos aqui Tentar Deixa eu tirar essa galera daqui primeiro Desreporem aqui Perfeito Ele tá querendo se entregar Daqui a pouco Inclusive tem Esse cara aqui Tá te atacando Ele tá atacando Ele tá atacando Ah tá real Você é livre? Ah você tem um monte de tributário Eu não tinha reparado nisso Cara Você é aliado com uma rapa hit Tá Whatever Então a gente Vem isso aí Adoraria terminar essa guerra aqui De uma vez por todas 21% ainda Meu Deus Demora Ah posso No debate Eu posso Fazer essas coisas No debate Eu tenho Vou fazer isso aqui Eu provavelmente Galera Global Tariffs Eu provavelmente Tenho o cara Pra anexar mais fácil Aqui Não tem? Não tem? 32 mil Divino Power Uau Divino Power Diplomato Anexation É isso aqui Vamos lá Sailor Sim Pouquinho de corrupção Tudo bem Menos reforma Não quero Burgueses Vai ganhar 2 influência Tá ok Um de Art Tradition Tranquilo Um de Letimidade Beleza Três pontos militares Tá ok Ducatos Muito bacana Ok Ah Feito isso Quero clicar aqui Não cliquei ainda Porque eu não tinha percebido Adoraria clicar aqui Mas por enquanto não dá A gente tá com 100 de prestígio de novo Bota real Quê? Achei que esse cara tava me invadindo Pelo menos era a mensagem que eu tinha tido ali Meio bizarro Tudo bem Cara dá pra derrubar aqui logo Meu Deus Que demora Ferreira me deu uma bela grana aqui Eu provavelmente Deveria clicar aqui Posso fazer isso porque a gente tá em guerra Ok Consegui colocar mais um lugar no nível 3 Não Mas esse lugar aqui eu consigo em teoria Em teoria eu consigo galera Vai ver depois Bora Perdão Perdão Não dou nisso Esses caras aqui Eu deveria evoluir Então é importante Tirar de novo Vai fazer isso depois Vai dar uma bela galera Ok, ok Lance aí Por enquanto nada Cadê? 42% E aqui Como é que tá? Normalmente eu tenho uma galera aqui Vamos juntar aqui Tem algum cara muito bom de 22k Eu acho que eu vou clicar aqui Porque senão aquele forte Ele vai demorar tipo A de eterno Você Faz isso? Você tá vindo aqui? Realmente eu acho que esse cara Tá vindo aqui Me dá stack wipe Esse cara aqui Dá um zerar de moral É um restinho de moral Perigoso isso aqui Eu tô treinando? Deveria Isso Treinando Ocupado 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 Renando Ok Tá bem de olho No que esse cara tá fazendo Eu acho que ele tá vendo aqui Eu acho que ele tá vendo ali Você já sai da guerra Não Realmente preciso fazer Seed Você Finalmente acabou São highlands São highlands Mas tem 20k de regimentos Ali Fazer essa seede aqui Provocar batalha Seede aqui de guerra Finalmente acabou Deixa eu chamar um cara Quanto mensal Dezenove Ok E você vai custar 13 Então ok A gente quer fazer isso aqui Vale muito a pena Um ponto a mais de cada um Eu deveria ter feito isso Por exemplo Feito é um sucesso Tem navios De comércio Aqui Beleza Esse cara aqui Já deveria ter saído da guerra Ainda não Ainda não Velho Ah velho Esse forte Que vai demorar demais O que você vai fazer Eu fazer isso Velho Nem é tanto war score Cara Difícil Tá Deixa eu clicar Nisso Tá zoando Vou colocar a escada aqui Que talvez a gente consiga O restante que falta Isso aqui finalmente acabou E agora você se entrega Certo Certo Ok Então Quero eu Não Só isso Não Tá bom Tchau E esse cara Por favor Volte pra cá Eu realmente preciso ter Nessa guerra aqui Posso clicar Ainda não Velho Falta um Martilharia Tá Vamos conseguir Martilharia Porque Ah Não poder clicar Nesse caso de Martilharia Sacanagem Ainda não chegou ali Talvez com esses navios Aqui a gente consiga Clicar Vamos ver Conseco 47 pontos Mas eu quero Porque aquilo ali Demora demais Aquilo ali demora demais Eu não tinha mandado Tá demorando Isso aqui Vamos isso aqui Rapidão Conversões Vou sempre Por favor Tem que Escoácia Meio que já se entrega Tá Eu Talvez eu já queira Talvez eu já queira Propor um tratado de paz Aqui com você Vou precisar terminar Isso aqui também Pra passar aqueles territórios Pra Pra Nortumbria Vou ver uma coisa Ah É complicado Eu realmente Vou precisar Passar o exército De um lado Pro outro Aqui Tá Então Assim Não dá pra Encerrar a guerra Agora Então vamos Pagar o preço Vamos fazer Essa seja Aqui Velho Velho Que dificuldade De fazer Seed Velho O atrito Aqui é muito alto 4% Meu Deus 4% De atrito É muito ruim Verdical Desbelly Tranquilo Que isso Um cara De eficiência Mais 10 Adivine 50% Mais barato Qual que eu tenho Aqui Global Tariffs Não é ruim Mas pode ser Os 10 Ok Última Conversões Poderia andar Pra lá E lutar Contra aquele cara Sinceramente Nem acho Que vale a pena Vamos ver aqui Que dá pra pegar Com você Grana Definitivamente Eu quero Esses lugares Aqui Não posso abusar Muito Sinceramente Acho que Isso aqui Já tá ok Eu preciso De War Rapp Mais 30 pontos De prestígio Eu Preciso De roubar Isso Velho O pior Que ainda Tem outro Forte Nível 4 Aqui Velho Tá zoando Eu quero tirar Esse cara O mais rápido Do seu Da guerra Tirar esse cara O mais rápido Do seu Da guerra É complicado Bem complicado Diga-se Passagem Quanto que eu preciso Pra ter Cara Sem Artilharias Eu tenho Não tem Não tem Por causa do Atleta Ok Posso construir Mais coisas Nada que valha Muito a pena Aqui Talvez Isso aqui Vale Outra coisa Que Vamos juntar Uma grana Galera Preciso De 10k Meu Deus do céu Velho De 9k Só Ah Finalmente Vai O cara Vai fugir Né Não Fuja Por favor Obviamente Fugiu Mais Mais Alguma coisa Mas Seu Loja Foi embora E aí Acabei de evoluir o cara Para nível 4 O cara Foi embora Tem que Tinha um cara Que era baratão Né Que é você Vou pegar você Beleza Ele ia ser até nível 5 Pra ser muito sincero Vai custar quanto? 16 do cartão Vamos pegar esse cara Nível máximo Fazer o máximo De pontos Administrativos Que nós precisamos Ok Vim pra cá Esse cara Tá chegando rápido Lá desse jeito Agora todo mundo Chega lá ao mesmo tempo Ligar com esse cara De alguma forma Depois de ter que wipe Agora sai Vestígio Ok Conversão Opa Falta um lugar Converte mais Tá pouco Tem que Isso significa Que eu posso Tirar você da guerra Oh crap Eu anexei o cara Né Não Dammit Eu anexei Agora que a gente Quer fazer Isso Colocar aqui New York Precisava de mais um vassalo Porque agora Significa que eu vou ter que Fazer core Essas coisas Que era Ah, eu não queria Gastar esses pontos Vou tirar isso Vou tirar isso aqui Vou tirar isso aqui Vou pegar man De uma vez por todas Como é que fica Como é que fica a colisão Não é das melhores Mas acho que vale a pena Vamos ver se Esse coisa aqui De uma vez por todas Se juntem aqui Vou deletar esses cavalos Vamos pra cá Horas Eu quero manter esse monte forte Ah, tanto faz Vai Me ajuda a manter Arm Tradition Forte não é tão caro Assim pra gente se preocupar Com isso Aqueles caras De 100 de tradição Definitivamente queremos Vamos ver se o cara É bom O cara é muito bom Não dá pra eliminar Quem Vamos ver galera Não dá pra eliminar você Que é você mesmo Por algum motivo Eu não consigo tirar daqui agora Provavelmente vai perder Essa batalha aqui Não perca bizantino Sou mais você Muito mais você Ah é, pronto Ah, bizantino forever Incondicionar o surrender Velho, não faça isso Velho Eu preciso pegar outros territórios Eu preciso do território Ali do outro lado Eu preciso dessa Cid aqui Poxa, nível 5 Você tá zoando Velho Como é que dá pra fazer aqui galera Um segundo Tá pessoal Eu já tenho uma ideia Mas eu vou encerrar esse episódio aqui Vou encerrar Volto daqui a pouco Um abraço Até mais Tchau, tchau Tchau